Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta quinta-feira, dia 17 de setembro. O governo brasileiro enviou uma nova indicação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para cargo de diretor executivo do Banco Mundial. Weintraub já ocupa essa posição no Banco Mundial desde julho, mas para um mandato tampão que se encerra em 31 de outubro. A nova indicação do governo brasileiro é para que ele permaneça no cargo após essa data e para o mandato de dois anos até 2022. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, ligado ao Ministério Público, publicou hoje, no Diário Oficial da União, resolução que concede redução temporária para zero da alíquota do Imposto de Importação de Vacinas contra a Covid-19 e outros produtos relacionados ao combate a um novo coronavírus. De acordo com a resolução, o objetivo é facilitar o combate à pandemia de Covid-19. Bolsonaro continua se pronunciando sobre os incêndios no Pantanal e na Amazônia. Na última quarta-feira, dia 16, no Palácio da Alvorada, ele criticou a atuação de organizações não governamentais, as ONGs, nas regiões de queimada e chegou a dizer que o fogo é gerado por causas naturais. Ele comparou os incêndios do Brasil com outros que ocorreram pelo mundo, dizendo Existem críticas desproporcionais à Amazônia e ao Pantanal. A Califórnia está ardendo em fogo. A África tem mais foco que o Brasil. Logo depois, ele chegou a dizer que o fogo é natural e mencionou que os índios também colocam fogo na mata. O Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do Brasil, acaba de divulgar mais uma grande oportunidade para quem quer se livrar das dívidas. Em uma ação conjunta com os parceiros Ativos S.A. e Recovery, os consumidores que tiverem débitos com ambas poderão ganhar 50% de desconto, ou mais, se pagarem a partir de 16 de setembro. A iniciativa contempla dívidas que, em sua maioria, são dos segmentos financeiros, comerciais e de serviços. A deputada Flor de Lis entregou à Corregedoria da Câmara, na última quarta-feira, dia 16, sua defesa por escrito no processo na qual está sendo analisado se ela deve ou não perder o seu decoro parlamentar, que pode levar à perda de seu mandato. Flor de Lis está sendo julgada após ter sido acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ter sido a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Alguns de seus filhos e até uma de suas netas foram presos por participação no crime e apenas Flor de Lis não foi detida, por causa de seu foro parlamentar. Se ela perder seu benefício, poderá ir para a prisão. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro identificaram, depois de cinco anos de investigações, um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, a maior facção do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Essa rede de pessoas físicas e empresas, muitas de fachada, é alvo da Operação Overload 2, deflagrada nesta quinta-feira. Segundo a Força Tarefa, em pouco mais de um ano, movimentaram 200 milhões de reais com ordens que partiam de dentro de presídios. Entre os 12 denunciados estão os líderes da organização, Elias Maluco e o Marcinho VP, ambos presos na Penitenciária Federal de Catandubas. Além de expedir os mandatos, a primeira vara criminal regional de Madureira também determinou o bloqueio de contas bancárias ligadas ao esquema. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, fiscaliza nesta semana 16 cinemas da cidade para verificar as condições higiênico-sanitárias e o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19. Na última quarta-feira, dia 16, os técnicos da pasta inspecionaram 30 salas de 8 estabelecimentos na Tijuca, Madureira, Vila da Penha e Caxambi na Zona Norte, Botafogo e Copacabana na Zona Sul e em Campo Grande e Bangu na Zona Oeste. As inspeções continuam nesta quinta-feira em salas de cinema da Barra da Tijuca e Jacarepaguá na Zona Oeste, Ilha do Governador na Zona Norte e Botafogo na Zona Sul. O objetivo da ação é orientar sobre o retorno com segurança das atividades. Essas e outras notícias vocês podem encontrar acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima quinta-feira e até a próxima! Tchau!